Vamos nessa partir de agora com imagens ao vivo do Enfio, Liverpool, boa noite. Eu sou o Gustavo Villani, tenho aqui comigo o amigo e ótimo comentarista Caio Ribeiro. É a Premier League invadindo a sua tela, vamos acompanhar de perto mais um jogo. Vamos ver o que os treinadores prepararam para o jogo de hoje. Eu estou na expectativa de uma grande partida, super ofensiva. Eu espero um jogo movimentado para quem veio assistir aqui no estádio. O Liverpool vem com esse time para o jogo. Um 4-3-3 com falso 9. Caio é melhor um falso 9 do que um 9 em falso. Boa. Eu muitas vezes joguei como falso 9, Villani, porque eu não era grandão, não era um cara para trabalhar fisicamente no meio dos zagueiros e precisava da aproximação dos meias. Está na tela a escalação do Manchester City. Bom, e assim eles chegam para o jogo. Como é que vai ser em campo, Caio? Como é que você imagina taticamente o time? É um time muito organizado, Villani, e que gosta de ter o controle da partida. Acho que eles vão mandar no jogo. Tem só que ficar atento no contra-ataque. 100! Sensacional, Caioba! Manchester City mostrou quem manda na temporada 17-18 da Premier League. 100! 100 pontos redondinho, superando o recorde de 95. Sem falar que foram 106 gols feitos e só 27 sofridos. Uma das melhores temporadas de um time na história da Premier League. Thiago Alcântara, Giordini e o Vinaldo, Firmino. Toca no Thiago Alcântara. Faz o desarme. Dá para o Mares por elevação. Mares carrega. Prende a bola. Espera a brecha. Gundogan. Olha só o desempate. Gol! De cara! Para abrir o placar, Caio! E nada como fazer o gol logo cedo. Para ganhar confiança para a partida. Olha como a zaga bate cabeça. Os jogadores não se entendem e deixam a bola há muito tempo dentro da área. O adversário só aproveita e bota para dentro. Reide-se o jogo. Manchester City vai ganhando até aqui. Roberto Firmino. Roberto Firmino. Giordini e o Vinaldo. Firmino. recebe Salah. De bicicleta. De bicicleta. Sem pedal, com pneu furado. A bola passou sem perigo, Caio. De bicicleta é sempre mais difícil. Tem essa possibilidade de isolar a bola. Valeu pela iniciativa, mas acabou pegando mal nela. Sai o primeiro amarelo do jogo, começou elétrico, começou pegado. Falta imprudente, Vilani. Agora ele vai jogar pendurado a partida toda. Gondogan. Gondogan. Saiu. É só arrebessor. Fábio. Fabinho. Roberto Firmino. Robertson. O Liverpool trabalha de pé em pé. A marcação não deixa. Teve desvio. É arremesso. Walker. Rubem Dias. Caio Walker. Toca. Abre na lateral. De Bruyne. Sterling. Ele tenta se livrar da marcação. Porta a zaga. O ataque era bom. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. Thiago Alcântara. Bom corte. Leu bem o lance. Levantou para o Sterling. Olha o Sterling. Ele domina a bola tranquilo. Vem no cruzamento com o espaço. Falta. O juizão fica só no papo com o temporiza, Caio. Toma essa dura aí. É bom ele ficar esperto. Defende o goleiro. O goleiro faz uma bela defesa no pênalti cobrado. Foi bem o goleiro, mas o cobrador podia ter caprichado mais nesse pênalti. Mostrou personalidade e defendeu o pênalti. Lindo o lance do goleiro. Defendeu essa cobrança de pênalti. A bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta marcado. Jameis Milner. Firmino. O Liverpool perde a bola. Passe interceptado. Bola com o Gundogan. Com o Agüero. Vem o City. Pou. Pegou. Tem rebote. Milner. Roberto Firmino. Outro passe cortado. Não consegue jogar o Liverpool. De Bruyne. Rodri. Agüero. É agora. Boa defesa. Sem chance de rebote. Rodri. Kevin De Bruyne. O Liverpool recupera. Sai com a bola dominada. Mohamed Salah. O Manchester City pode avançar pela beira do campo. Tem liberdade. Bola bem enfiada. Bola bem enfiada. O lance prometia. Não deu em nada. Gundogan. Boa. Boa. Desta vez a bola não entra. Caio saiu a defesa. E tinha a oportunidade de marcar. Seria o segundo gol hoje. De Bruyne. Escanteio batido. Bloqueia bem o chute. Bola no marês. Falta. Pita o árbitro dali. Dá até para bater direto. O De Bruyne tem uma excelente oportunidade de mandar para o gol. A posição é ótima. Passa sobre o gol. Zunindo, Caio. Falta muito bem batida. Faltou tirar um pouco menos do goleiro para essa bola entrar. Robertson. Sobe a placa do acréscimo. Mais três minutos. Vinaldo. Firmino. Firmino. Boa bola para correr. Olha só para empatar. Atenção. Para no goleiro. Olha só o rebote. Manda a bola para trás. Gol! E é do Liverpool que empata o jogo. E é do Liverpool que empata o jogo. Olha a vibração do Jürgen Klopp está muito satisfeito por ter conseguido esse empate aí, que vai mudar bastante o andamento da partida. Acaba o primeiro tempo, jogo apertado, empatado, por enquanto, um a um. E o primeiro tempo do Sadilman, né, Caio? Como é que ele foi? Ele foi muito importante, empatando o jogo antes do intervalo, Vilani. Foi com moral para o vestiário. Vai sobrar confiança agora para ele no segundo tempo. Segundo tempo, bola rolando com a saída do City. Vamos nessa. Sai jogando aberto pela lateral. Agüero. Sterling. Rodri. O Manchester City vai para ataque. De passo em passo eles vão envolvendo o adversário, esperando a hora certa de atacar. Rodri. Pode sair, bola cruzada. Não deu para a defesa. Esconde a bola, vai para ataque. Bom corte. Eles vinham com perigo. Pelo alto, é para o Sterling. Olha o Sterling. De Bruyne. Bola recuperada com o Vinaldo. Um sem falta. Mané recebe. Firmino. Salva, Ederson. Jogo parado e pelo jeito fica só na advertência verbal, Caio. Essa passou, mas na próxima entrada forte ele vai acabar tomando o cartão. Movimentação na beira do campo. Vem substituição por aí. Gol. Ele foi firme para a bola. Pênalti no fundo do gol. Pênalti é responsabilidade total de quem bate. É um peso enorme nas costas no momento da corrida até a bola. Nessa cobrança ele foi bem, mostrou tranquilidade. Recomeça o jogo. Derrota parcial do City. Se antecipa, Fabinho, ele corta o passe. O Liverpool não está conseguindo ficar com a bola, mas aproveitou bem as chances que teve e está à frente no placar. Eu acho arriscado. Gol! Adivinha? É do Liverpool! Olha no replay, ele bagunçou a marcação adversária. E que finalização, Vilani. Ele soltou a perna da entrada da área e foi muito feliz no lance. Está aí o treinador e agora bateu o desespero. O time está perdendo o feio. A marcação está errando demais. Gol! 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 Rodri, Rubem Dias, Rubem Dias, Rubem Dias, Stones, o Manchester City perde a bola, erra o passe. Firmino, boa bola! Mané, está impedido. Jogo parado. Sangue novo. Vem alteração tudo para tentar a reação. Bola aberta na lateral O Liverpool perde a bola Passa interceptado De Bruyne Arremesso para os Reds James Milner O Liverpool trabalha de pé em pé A marcação não deixa Olha só Jesus Apareceu bem Acaba com o aperto da zaga Firmino Segue o lance Pode sair alguma coisa Perfeito goleiro Antecipação no tempo certo A bola enfiada é dele Rodri Fernandinho É para voltar para o jogo Alisson fecha o gol Bom passe Mais um na conta dele Bola enfiada Chegou Roberto Firmino Gol 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 para deixar a partida mais tranquila A vantagem aumenta Teve a chance O Liverpool faz outro Vantagem mais do que confortável Fácil, fácil Caio Estão com muita confiança Sobrando em campo É para voltar para o jogo É para voltar para o jogo instante finais é só esperar o apito final olhada decretada milhares foi falta o árbitro deu a vantagem e segue com os reds jogo parado é falta sem vantagem falta o juizão fica só no papo com o temporiza caiu toma essa dura aí é bom ele ficar esperto placa levantada o técnico decide mudar a equipe Roberto Firmino a reposição da bola será com um tiro de meta das torcidas mais apaixonadas de todo o planeta canta forte o torcedor do liverpool ainda tem mais jogo mas tá acabando e o torcedor não tá nem aí começou a comemoração rodri fernandinho toca pelo lado ferran torres pode vir bola cruzada recebe gabriel jesus rouba limpo sem pênalti na área de defesa sobe a placa cinco minutos é uma eterna e gabriel jesus é só fazer gol gol pra diminuir mas vai ficando por isso mesmo falta pouco pra acabar o gol de honra da consolação o gol da dignidade caiu mais um gol que veio tarde demais o time jogou mal e acabou merecendo a derrota dá o passe mais um tá bem no jogo de hoje não é né nada O Liverpool vai pra cima. Desarmado no lance. Ferran Torres. Fernandinho. Boa bola pra correr. É só fazer. É só fazer. Situação perigosa pra defesa. Gool! Adivinha! O segundo tá olhando firme pro Patrick. Será? Que toquinho de lado que nada. O time vence, vence fácil e ainda assim tá no apetite, Caio. Que goleada. Atropelaram o adversário. Dá pra ver que o técnico tá irritado e com toda a razão o time tá perdendo. E jogando assim não vai conseguir buscar uma reação. Fim de jogo, Liverpool. Com puta, três pontos. O placar mostra bem a superioridade da equipe hoje. Foi uma atuação realmente muito sólida. Que não deixa margem pra dúvida de quem foi o melhor hoje. Gondogan. Olha só o desempate. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! E é do Liverpool. GOOOOOOOL! Ele foi firme pra bola, pênalti no fundo do Liverpool. GOOOOOOOL! 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 Adivinha! É do Liverpool! GOOOOOOOL! 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 Gol pra diminuir! É só fazer! Situação perigosa pra defesa! GOOOOOOOL!